E Ted, será que ele vai falar da gente? Pode ser das viagens no tempo. Só espero que ele mostre o detalhe do meu tanquinho. Ah, Bill, você é engraçado. Sou nada, Bisterdão dos que é. Então confere aí o nosso review, baby. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui pra vocês duas figuras bem legais, Bill e Ted. São dois personagens bastante conhecidos e que eu gosto bastante. Trouxe eles aqui direto da viagem do tempo. Então vou mostrar pra vocês aqui os detalhes deles. Vou retirar da caixa e mostrar os detalhes agora pra vocês, tá bom? Fica ligado. Vou começar aqui com o Ted. Que é interpretado pelo Ken Reaves. Ela é toda de tecido, a roupinha dele. Toda em tecido. Vem aqui com essa bermudinha. Uma camisetinha por cima. Um coletezinho por baixo. Da jaqueta. E a jaqueta rosa. E a jaqueta rosa. Ele vem com esse... Com esse tênis aqui, bem legal. Vem com esse tênis. A bermudinha com essa sobreposição embaixo aqui. Que é da época, né? Das roupas. Olha o detalhe do rosto. Detalhe do rosto do... Do Ted. Ele vem com... Essa guitarra. E aqui vem um suportezinho. Um furinho pra você colocar aqui na... Na guitarra. Vem com a guitarrinha dele. Esse é o Ted. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o Bill. Começar aqui com os detalhes do rosto. Ele vem com essa jaqueta amarrada aqui. Com essa calça. Esse tênis aqui. Essas figuras com roupinha de tecido é muito legal. Porque ela dá mais realidade ao personagem, ao boneco e tal. A figura, né? Ele vem com essa... Camisetinha aqui por cima. Com o unicórnio. Tem um unicórniozinho desenhado. Amarrar aqui a jaqueta dele. Pio. E ele vem com essa guitarra aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem também. O suporte de a gente colocar a fitinha aqui da guitarra é aqui. Do mesmo jeito do outro. Guitarrinha do Bill. E eles vêm também com a cabine de telefone que eles entram e vão pra outros mundos, outros tempos, outras épocas e tal. Eles entram aqui nessa cabine e fazem as viagens no tempo. Que é bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês eles de frente pra cabine, tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das figuras. Bill e Ted. E... Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. Até mais. Fui.